É sempre uma alegria subir ao ponto para falar das escrituras e eu gostaria de falar sobre um tipo de condução esta manhã que é a que Deus espera que nós tenhamos ao conhecer Jesus, falar sobre Jesus e dizer sobre o reino de Jesus no mundo que nos cerca. Nós vamos ler os dois primeiros versos no início do terceiro e pularemos para o verso 44. Diz assim a Sagrada Escritura, uma versão que eu tenho em mãos. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, jogou no barco e sentou-se enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parágrafos. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num cão. Um homem o acha e torna a esconder. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos ilumine a partir do texto lido. Que esse texto seja a palavra de Deus aos nossos corações na manhã de hoje. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, corremos um grande risco de ao chegar diante de Deus, no grande dia, no dia da grande festa da ressurreição, onde todas as nossas esperanças, anseios, pessoas amadas, tornarão a ter vida e diante de Deus nos reencontraremos com todos eles. Com as ideias que deixamos para trás, com as esperanças que ficaram no meio do caminho e, claro, com as pessoas que foram descansar em Deus antes de nós. Corremos o risco de chegar diante de Deus e termos a sensação terrível de ter entendido Deus de um jeito diferente do que Ele é. Não procurando culpados para essa eventual possibilidade. Eu chamo os irmãos, essa manhã, a reflexão, para que tenhamos nós um coração, não endurecido, mas um coração suave para a possibilidade de termos que repensar Deus de novo. Lembremos que os nossos irmãos dos dias de Jesus ouviram muitas histórias a respeito de Deus, leituras que Jesus refez de Deus. E a percepção que a Escritura nos passa é que esses irmãos não haviam entendido nada a respeito de Deus. Muitos foram os que não acordaram com Jesus. Muitos foram os que tentaram pegá-lo em alguma de suas palavras para o condenar a morte. Muitos foram os que envergonharam Jesus. Se voltarmos a alguns versos ou talvez capítulo anterior, nós veremos que Jesus, confrontado pelos escribas, foi levado à atenção de que sua própria família apareceu diante dele para o repreender por causa das coisas que ele dizia. e ele vai dizer o seguinte, meus irmãos e minhas mães são aqueles que ouvem as minhas palavras e eu pratico. É minha família de verdade aqueles que compartilham comigo o sofrimento. É minha família de verdade aquela gente que está sofrendo, andando comigo de cidade em cidade, passando por todas as coisas que tem passado e não tem me abandonado. E aqui então, Jesus, depois desse momento de estresse, onde até mesmo de ser acusado de ter tido um pacto com Beuzebub. Ele se levanta, vai até a margem de um grande lago, as pessoas vão se ajuntando ao seu redor, ele então entra no barquinho para conseguir falar para mais pessoas e que elas pudessem melhor compreendê-lo. E começa então o discurso que, segundo Mateus, são sete parábolas. As parábolas que eu destaquei para a nossa compreensão nesta manhã são bem conhecidas. É a história de um homem que andando pelo campo, não procurando nada, talvez trabalhando nesse campo. Ele tropeça, descobre um tesouro que estava ali escondido. Percebendo o que havia encontrado, ele vai para a sua casa, junta tudo, ele primeiro esconde, me perdoe, esconde aquilo ali para que ninguém mais encontre, vai para casa, vende tudo o que tem, porque ele tem certeza, o que eu encontrei agora tem um valor diferente. O que eu encontrei agora é muito melhor. Ele vende tudo, vai em direção e compra o campo, porque agora como dono do terreno, o que está no terreno é dele também. A segunda história, muito parecida com essa, é a história de um homem que anda no mundo procurando pedras preciosas, é um mercadante. E ele, então, vai um dia e encontra uma pérola de um valor extremo. ele, então, vai para casa, faz a mesma coisa do que o primeiro homem, vende tudo e vai para possuir aquela perna. Jesus compara o reino dos céus à história desses dois homens. O primeiro ele encontra, por acaso, algo de muito valor, algo que, para ele, vale mais do que tudo que ele acumulou na vida. Enquanto o segundo, vivia na busca por se encontrar com isso, com algo de muito valor, uma pessoa que passou a vida inteira buscando algo que mudasse toda a sua história. Assim, também, somos nós. Podemos, por acaso, na vida, estar vivendo os nossos dias e nos depararmos com algo que vale mais do que tudo aquilo que a gente já experimentou. O escritor do texto compara e diz que o reino dos céus é assim, quando nos encontramos com a possibilidade de Jesus, e aqui a possibilidade de Jesus como ele é e não como nós entendemos ele às vezes. quando nós nos encontramos com a verdade de Deus, com a verdade de Jesus de Nazaré, nós percebemos que tudo aquilo que nós carregamos ao longo da vida de entendimento de Deus não tem valor comparado com isso que é novo. Quando nós entendemos de fato que a mensagem de Jesus não é o que nós entendemos e que foi nos passados pelos nossos antepassados eu acredito que assim como eu a grande maioria de vocês vem de família cristã seja católica seja protestante e nós recebemos uma herança que nos ensinaram seja os nossos avós os nossos pais uma herança nos dizendo como que era Deus e o que Deus esperava da gente mas a vida é assim como essas duas histórias às vezes procurando ou não nós acabamos nos deparando com uma imagem de Deus diferente daquela que nos foi passada e esse é um ponto de tensão enorme porque nos resta então ressignificar a nossa vida desfazer de tudo aquilo que nós viemos construindo ao nosso redor o nosso jeito de pensar o nosso jeito de trabalhar o nosso jeito de se relacionar com os outros seres humanos o nosso jeito de amar cabe a nós então fazer isso ou não Deus é um Deus tão seguro do final de nossa história que ele não vai se empurrar por nossa goela abaixo dizendo você vai ter que me aceitar assim somos nós quem acabamos ressignificando a nossa vida dando um novo jeito de enxergar a vida e a história ou não e aqui eu dou eu abro um parêntese nessa história para dizer que nós corremos um risco quando chegamos nesse ponto de termos confundido as coisas ao ponto de trocar realmente o que temos por algo que não é Deus Exopo filósofo grego disse o seguinte nem tudo que reluz é ovo e a obra de William Shakespeare vai trazer isso para o século 12 13 essa máxima nem tudo que reluz é ovo nem todo tesouro vale a pena nem toda ideia de Deus vale a pena nem toda ideia sobre Deus fala na verdade sobre Deus como ele é que nós teólogos pastores brincamos somos apenas moleques brincando nesse campo da teologia tentando dizer quem é Deus Rubem Alves nos colocou no chinelo ao nos lembrar que nós apenas brincamos de tentar entender Deus e dizemos por muitas vezes grandes bobagens a respeito dele e brincando ainda que seja sério e ainda que engatinhando na tentativa de conhecer quem é Deus eu sei que Deus não faz muitas das coisas que nós cristãos dizemos que ele faz eu sei que Deus não manda pessoas para o inferno somos nós que somos ótimos para mandar pessoas ao inferno eu sei que Deus não condena o ser humano por aquilo que ele não dá conta de fazer somos nós quem condenamos uns aos outros por aquilo que a gente acha que o outro tinha que dar conta somos nós quem desejamos que as pessoas que cometem graves delitos paguem com a própria vida ainda que legalizadas pelo Estado ou nos linchamentos que acontecem no nosso país vez ou outra somos nós quem achamos essas coisas a respeito de Deus e podemos trocar tudo isto é a nossa vida por uma imagem que reluz mas não é ouro fala de Deus mas não é sobre Deus fala de uma imagem muito pequena sobre Deus como disse o nosso irmão que descansa e paz meus irmãos e irmãs que imagem temos feito de Deus qual tem sido Deus a quem nós oramos a quem nós pedimos a quem nós nos ajuntamos aqui domingo para falar sobre ele qual tem sido a imagem de Deus que você tem reverenciado e cultuado na sua vida essa imagem ela faz de você uma pessoa mais amorosa misericordiosa mais amante do planeta que Deus fez para mim e para você essa imagem que você tem de Deus ela te faz uma pessoa mais tranquila suave e mansa como é o fardo que Jesus espera que nós vamos ver ela faz da gente pessoas menos sanguinárias e mais pessoas dispostas a curar qual a imagem de Deus que eu e você temos cultuado porque é certo que um dia nos encontraremos com o Pai e daremos conta ainda que não para a condenação porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus nós daremos conta eu imagino assim eu gosto de imaginar assim nos meus engatinhados teológicos como criança tentando entender o universo eu acho que a gente vai chegar diante de Deus toda a humanidade vai chegar diante de Deus um dia e vai olhar para ele e olhando para ele ele não vai falar nada nós ficaríamos constrangidos por nós mesmos e qualquer ideia que a gente consiga ter aqui que Dante Alighieri teve a respeito do inferno vai doer bem menos do que olhar para ele como se olhássemos para o Espírito e enxergássemos toda a nossa decadência de escolhas mal feitas ao longo da vida mas os mesmos olhos que estarão nos olhando serão olhos também que nos apacentarão mas os segundos que antecederem a essa pacificação será o momento de reconhecer que a gente não entendeu ele de verdade eu encerro essa mensagem matinal chamando vocês meus irmãos para junto comigo terem o coração aberto para ressignificar Deus todos os dias porque Deus sobre Deus não se tem o conhecimento fechado ninguém sabe tudo sobre ele quem somos nós para dizer que já o conhecemos Jó que passou a vida inteira servindo Deus da melhor maneira que conseguiu ao término do livro que leva o seu nome capítulo 42 vai dizer o seguinte olha antes eu conheci o Senhor e achava que conhecia o Senhor mesmo de tanto ouvir sobre o Senhor mas agora os meus olhos veem o Senhor e eu posso dizer que eu conheço o Senhor de verdade que tenhamos a mesma jornada de Jó abertos ao novo conhecimento de Deus para que Deus ressignifique para que a gente não fique colocando tudo o que nós achamos que tinha valor antes diante de algo que apenas reluz mas não é Deus que Deus seja Deus na sua vida te trazendo muita paz e direcionamento para um encontro real com Ele dia a dia no rosto do seu semelhante porque ali você encontra Deus muito mais fácil do que nos discursos vamos ver se tiver essa manhã que Deus te abençoe amém que Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto